Olá, Goiabas! Eu sou o Diego e esse é o Saúde Notina. Você está no mês da barriga reta, um mês cheio de abdominais e cheio de receitas de suco pra você fazer na sua casa, pra te ajudar a ficar com a barriga reta. Hoje, nós vamos aprender a fazer um abdominal chamado Canoa. Esse abdominal chamado Canoa, ele tem algumas variações. Hoje, a que a gente vai mostrar é a variação que você faz isométrica, que é mais parecida com a postura do barco na ioga. Esse abdominal fortalece os seus músculos da região da barriga e do quadril e é ótimo com a sua postura. Então, primeiro, você vai deitar de barriga pra baixo, apoiar bem os pés. É barriga pra cima. Então, primeiro de tudo, você vai deitar de barriga pra baixo, esticar os pés. É pra cima. Então, primeiro de tudo, você vai deitar de barriga pra cima, vai esticar os pés, deixa as pernas bem juntinhas, tá? Os braços ao longo do corpo. Aí você vai subir ligeiramente as suas pernas. E aí você vai flexionar a sua coluna e tentar colocar os seus braços, as suas mãos, ao lado do joelho. E vai ficar nessa posição, tentando não tremer. Eu tô tremendo, no caso, porque tá um pouco frio aqui. Aí, terminando, você flexiona o joelho, apoia o pé no chão e volta. O desafio do vídeo de hoje, pra você fazer canoa aí, você pode fazer três séries de dez segundinhos, se você for iniciante. Se você já estiver num nível um pouco mais intermediário, você pode tentar fazer quatro séries de quinze segundos. E se você estiver num nível avançado, você pode fazer suas cinco séries aí, de vinte segundinhos cada, tá? Ou você também pode tentar fazer um treino tabaco. A gente sempre deixa o link aqui embaixo na descrição. Você clica, deixa o som rolando, vinte segundinhos de exercício, dez segundinhos de descanso por quatro minutos. Esse é o mês da barriga reta do Sol de Nova Tina. Pra você não perder nenhum vídeo, se inscreve aqui no canal. Aqui no próximo vídeo tem mais uma receitinha de suco delicinha pra você desinchar.